Pronto O ponto E o pranto Na ponta do pé partiu sem cuia Num canto do prato o osso no outro Paura Desabrigo Casa saiu do lugar Tive que dormir do lado de fora de mim Cidade foi viajar Chuva desabou aqui dentro Cama virou Possa Acordei Embolorada Varal voou com o vento e eu me vi nu E eu me vi nu No vazio Que mora aqui Morar Morar na caixa de sapato Morar na mão que faz a caixa de sapato Morar no frio que sente a mão sem nuvem Que faz a faixa de sapato Morar Tanto na mão Quanto na máquina Morar na máquina Que maneja o humano Morar Morar no frio que faz a caixa de sapato Morar no frio que fere a sola do cérebro pronto O ponto E o pranto Na ponta do pé partiu sem cuia No canto do prato o osso do outro Paura Desabrigo Casa Saiu do lugar Tive que dormir do lado de fora de mim Do lado de fora de mim Cidade foi viajar Chuva desabou aqui dentro Cama Virou Possa Acordei embolorado Varal voou com o vento e eu me vi nu No vazio Que mora Aqui Morar Morar na caixa de sapato Morar na mão Que faz a caixa de sapato Morar Tanto no frio Quanto na luva Morar 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 Na caixa de sapato Morar 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 Na arma No ferro Morar Tanto debaixo de um tétano Quanto de um tato Morar No ferro Que fere a sola do cérebro No ferro Que fere a sola do cérebro Morar no ferro Que fere a sola do cérebro